A humanidade está a percorrer um caminho perigoso. Enquanto as alterações climáticas avançam rapidamente, a ação climática estagnou. A nossa adição aos combustíveis fósseis trouxe-nos até à beira do precipício. Estamos perante uma decisão difícil. Ou paramos, ou seremos travados pela natureza. A descarbonização exige soluções eficazes e decisões ambiciosas. A descarbonização exige soluções eficazes e decisões eficazes e decisões eficazes. A descarbonização exige soluções eficazes e decisões eficazes.